Fulanos de carros estão de volta! Dá para acreditar que estão de volta, nunca deviam ter buzzado, a gente não sabia. E eles buzzaram e agora voltaram. E vamos ver, vamos dar uma vista de olhos, ver como é que isto está aqui. Acho que só pode estar bom. Ainda por cima, só no episódio, está a falar dos primos. Vamos lá ver! Movimento cardíaco. Claro, eles falaram já da cena, mano. Vai sair vídeo no canal de clipes sobre o movimento cardíaco, mano, altamente. What? 100% estado em animais. Não me creme de papeles atópicas. Mais 5 milhões de cobaltas investidos, mano. Esse que é só f... Como assim? Oh bro, isto é só andar? Não pode ser. Oh, 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 oh. Então isto não é nada, rei. Não, mas espera aí. Isto não é nada, mas é muita coisa. Vocês têm de ter calma. Mano, Ferrari do ruivo. Mano, Ferrari do ruivo. Isto não é nada, mas é muita coisa. É tarde para aprender uma língua. Seja como CHN. Ah, caralho. Trapaceiro a metade do preço. O Gita. Está passando a polícia. Mano, muito bom, bro. Muito bom, caralho, mano. Eu não quero ser injusto, chaval. Mas vou ter que prová-lo. Se existe velho em Nova Escola ou uma torre a estar no ensino especial. Oh... Senhor, mano. E sabas com esperanças, boy? Aspira mais umas linhas via na sala. É que eu nem preciso tomar umas ganzas para andar sempre com um smile. Chiiiiiii, caralho. Anda ruim. Fica-se. O J tava à espera da Xixa? Não. Estava. Não vi, mano. O J tava à espera da Xixa? Acho que não, mano. Estava. Aia, pois estava, caralho. Aia, mano. Foram crazy, 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 crazy. A situação financeira, mano. Mano, muito bom, mano. Muito bom mesmo. Olha o ricosão. Que, no metro? Tchau, ricosão no metro, caralho. Isto tá muito bom. Ah pá, prefiro o formato deles a falarem, mas isto tá muito bom, mano. Muito bom mesmo. O que é que o Mino tá a fazer? Terra Minerals. Puto, bro. São os gajos mais felizes do mundo. Juro. Juro, bro. Mano, Marco Paulo, rest in peace, não é verdade? Planos de caixa, bonecos, mano. Vou comer a tua namorada, bro. Crazy, mano. Muito bem feito, cara. Muito bem feito. Mano, é impossível um gajo não gostar destas merdas, não é? É impossível, mano. Ah, mas agora é só passar o meu mapa de noite, é isso? Olha, red live. É a Kiara live. A Kiara live do Tiago. Do Tiago Paiva. Faço ter essa merda no quarto de hora. Ora, já está aí o Ferrari. O homem continua à espera da xixa, bro. E aí, bro. Foda-se, muito bom. Puta que pariu. Isto é a prova que às vezes, sem dizer nada, se pode dizer tanta coisa. What? Como fazer um assado de coruja, bro? Caralho. Hashtag CHN. What up, what up? Meu marrui. What? Não percebi, não percebi ali. Mas é que é o meu Pedro? Até amanhã! É óbvio que não. Eu não entendo essa fofoca. O próximo é o canhão. Se você se enfrenta, se uma tropa. E se a vida é, eu sou o teu irmão até no vento. Tchau. Tchau. Tá bom a cena, sim senhor. Tá bom a cena, sim senhor. Acho que não vai também nada diferente, ou bem? Não, acaba por aqui. Ah, tá o avião no chão, bro. O avião no chão, bro. Caralho. Mano, muito fixe. O Guita continua ainda, que é perseguição fodida. Continua ainda. E acaba aqui, né? Certo. Mano, muito bom. Curti. Não sei se tem aqui mais alguma cena no fim. Não. Acho que não. Vamos ver até o fim. Mas curti, achei fixe. Claro que um gajo prefere o formato... Da cena tipo sketch. Mas muito fixe. Mano, fulano de cá tem de voltar, caralho. Tem de haver mais vídeos de fulano de cá. Concordam ou não concordam? Mano, claro que tem de concordar. Mano, não há cá brincadeiras. Cheinho, cheinho, meu. Uma tal ou tal de referências. Isso sem dúvida. Mano, não há cá brincadeiras.